Música Fala galera e na Arena Pantanal com gol de Hugo Malo a 23 minutos do segundo tempo O Internacional venceu o Cuiabá pelo placar de 1 a 0 e foi o mais importante O Colorado conquistou os 3 pontos fora de casa no seu retorno ao Brasileirão Em um jogo que foi muito, mas muito ruim tecnicamente do início ao fim Na sequência vamos fazer aqui uma análise da partida E muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube Muito importante que você faça isso até pra gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, uma escalação do técnico Eduardo Cudê com muitas mudanças E até algumas surpreendentes, como por exemplo, Robert Renan atuando improvisado na lateral esquerda E também jogadores aí como Hugo Malo, que acabou fazendo o gol da vitória, sendo escalado na lateral direita O Inter que foi a campo com Rocher, Hugo Malo, Vitão, Mercado e Robert Renan na lateral esquerda O meio de campo de Thiago Maia, Maurício e Bruno Henrique na frente Wesley, Borré e Ener Valencia E o Internacional fez um primeiro tempo muito, mas muito ruim Eu diria que até inqualificável, porque não dava nada certo Uma equipe sem força física, uma equipe distante nos setores, errando passes em demasia Tanto é que o Colorado só teve uma chance clara de gol na primeira etapa E foi através de uma jogada individual do Wesley, que ele recebe na ponta esquerda Puxa pro meio, chuta, tem um desvio na zaga do Cuiabá E ela quase acaba entrando no gol do Walter E foi só, mas absolutamente nada que o Inter fez Bom, veio segundo tempo e pior, não poderia ficar E o Eduardo Cudê tomou providências E colocou em campo o Arangues no lugar do Maurício E o Alain Patrick no lugar do Ener Valencia E o Inter melhorou o seu desempenho Tanto é que começou a criar chances importantes de gol Teve ali uma jogadaça do Wesley, que o Alain Patrick Ele chega batendo no bate-rebate O Bruno Henrique ainda tenta fazer o gol Mas o Bruno Alves tira em cima da linha Depois, um lance polêmico Em que o Bruno Alves coloca a mão na bola Mas o VAR ele chama E foi o Rodrigo Nunes de Sá Ele chama o árbitro, que aliás, muito ruim O cidadão Anderson Ribeiro Gonçalves O Goiano Para corrigir um erro Porque no início da jogada O Borré, ele de fato, comete a falta no Bruno Alves E por isso, o pênalti que foi assinalado A favor do Inter Ele acabou sendo Com o VAR, com o auxílio do VAR Desmarcado Mas o Inter seguiu insistindo E chegou ao gol da vitória A 23 do segundo tempo Através de um cruzamento do Robert Renan Em que a zaga não afasta O Hugo Malo, aparecendo como um centroavante Fuzila o goleiro Walter E ali faz Inter 1x0 Colorado que ainda passou Por mais um grande susto no jogo Que foi Num primeiro momento Eu estava na transmissão Achei uma pataquada Um erro grotesco Do Rocher Em um domínio de bola O Eliel Ele No lance muito rápido E depois, claro, que o VAR corrigiu O árbitro deu o pênalti Para o Cuiabá Mas, de fato, o Eliel Ele vai Ele dá uma tesoura No goleiro do Inter O árbitro acaba também De novo Com o auxílio do VAR Invalidando o lance Dá o cartão amarelo Para o atacante do Cuiabá O Eliel E retira o vermelho Do Rocher Mas foi um grande susto Depois o Inter não correu riscos E acabou aí Conquistando uma vitória importante Em que Foi fundamental Os três pontos Porque o desempenho Não foi Nada Nada bom Destaco aí De individualidades Mais uma vez O Wesley O melhor em campo Vive uma fase Muito boa O atacante Sempre Causando muito perigo A defesa adversária E o pior de todos E é claro que Muitos e muitos atletas Não foram bem O Maurício Mais uma vez Apagadíssimo E já passou da hora De Eduardo Cudê Rever A sua titularidade No meio campo Colorado Tá certo? Assim eu vi Cuiabá 0 Inter 1 Colorado Retorna Para o Brasileirão Com Os três pontos Numa partida Que Foi fora de casa Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like Aquele joinha bacana Grande abraço a todos